Olá! Você sabe o que é PNL? Programação Neurolinguística e procrastinação, irritação, pensamentos negativos, sentimento de inferioridade. Saiba que são sintomas de expressões comportamentais e a PNL pode te ajudar. Eu sou Rosana Mainardi, sou coach e master em PNL e eu estou aqui para te fazer um convite. O Instituto Maurício Maganha tem ajudado milhares de pessoas a realizar sonhos e transformar suas vidas e pela primeira vez estará ministrando o curso de PNL em São Paulo, capital. Eu e Maurício Maganha convidamos você a fazer parte dessa equipe. O curso é realizado aos sábados e são sábados quinzenais e eu sou responsável por esse evento. No rodapé desse vídeo você terá todos os meus dados e eu terei o maior prazer em atendê-lo. Venha fazer parte dessa equipe, não deixe para depois, mude sua vida agora. Eu, Maurício Maganha e toda a equipe esperamos você. Seja muito bem-vindo à nossa equipe e te vejo em breve. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto